São Gonçalo do Abaeté, no noroeste de Minas, está entre os 103 municípios que fazem parte do programa Parceria Votorantim pela Educação. A iniciativa do Instituto Votorantim e Empresas do Grupo Votorantim promove várias ações para melhorar a oferta do ensino público, como a formação continuada dos profissionais de educação. Todo o trabalho que é feito com o coordenador pedagógico e com os diretores das escolas é para fortalecê-los no seu trabalho com os professores. A gente entende que tem uma divisão de tarefas super importante que precisa ser fortalecida e que os gestores das escolas têm que estar cada vez mais próximos do fazer da sala de aula dos professores. Então a gente busca no trelo de ferramentas e desse olhar para que eles possam apoiar os professores. O PVE nos dá um novo ânimo, com técnicas diferentes, um manejo de classe, com novas possibilidades para a gente estar desenvolvendo o melhor trabalho em sala de aula. Os professores, os professores, os supervisores e todo mundo junto, trabalhando junto em prol de um só objetivo. Os professores, os professores e todo mundo junto, trabalhando junto com os professores e todo mundo junto com os professores. Os professores, os professores e todo mundo junto com os professores e todo mundo junto com os professores. Os professores, os professores e todo mundo junto com os professores e todo mundo junto com os professores. Os professores, os professores e todo mundo junto com os professores e todo mundo junto com os professores. Os professores e todo mundo junto com os professores e todo mundo junto com os professores e todo mundo junto com os professores. Os professores e todo mundo junto com os professores e todo mundo junto com os professores. Amém.